Fala gente, e aí? Gente, hoje eu vim falar pra vocês, isso daqui é manipulado, tá? É, ele é ácido córdico com vitamina C. Gente, é, aqui já tá escrito, né? Manhã. O ácido córdico, ele é um clareador, tá? É, a vantagem dele é que ele é um ácido clareador que pode ser usado durante o dia, porque ele não é fotossensível. Então ele pode ser aplicado durante o dia, sem problema nenhum. É, você deve fazer, você aplica, né, o seu produto com ácido córdico. Esse aqui é o manipulado, mas eu tô explicando, da substância. É, você aplica o produto que contém ácido córdico e por cima vocês aplicam o filtro solar. Por quê? Pra, não que o ácido córdico vai, com o ácido córdico na exposição solar, vai causar mancha. Não, é porque o filtro solar, hoje em dia, ele é imprescindível pra evitar mancha no rosto. Então, se você tá fazendo um tratamento pra tirar suas manchas e tá sujeitando a sua pele à exposição solar, você só vai tá atrasando, né? É, o ácido, ele vai clarear? Sim, ele vai, só que o sol ele vai te devolver a mancha, talvez ainda pior. Entendeu? Então é por isso que o ácido córdico é um dos poucos ácidos que vocês podem usar durante o dia. E, gente, ele dá uma clareada fenomenal? Não, ele não dá. É bem discreta. Só que ele pode ser usado durante o dia, né? Então, você usa um produto com ácido córdico durante o dia e um ácido mais forte à noite, né? Que você não vai ter exposição solar. É. E a vitamina C. Gente, a vitamina C, ela, pelo menos a minha pele, ela deixou a minha pele mais vistosa, mais bonita. E, aliada ao uso de filtro solar, também se torna clareadora. Então, a junção do ácido córdico aqui com a vitamina C aqui, é, tá fazendo uma função clareadora e até iluminadora na minha pele, né? E a vitamina C também pode ser usada durante o dia na pele com exposição solar. É claro que passe um filtro solar, gente, por cima, pra proteger a pele de vocês, tá? Não é nem pro produto, pro ácido córdico ou pra vitamina não ter exposição solar na pele de vocês que vai prejudicar. Não. É pra pele de vocês não receber a exposição solar. E, nisso, só ter a vitamina e o ácido córdico agindo ali, trabalhando pra clarear e iluminar a pele de vocês. Essa mistura aqui, gente, é a dermatologista que me passou, tá? É. Comprei, manipulei, não ficou caro. É. E deu uma bela iluminada no meu rosto, só que transfere, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo à noite, tô gravando à noite, mas eu tô passando por falta de creme noturno. Então, eu tô passando. Mas ele transfere. Na hora que você passa, ele até some. Mas depois, ele muito que transfere. Mas, independente, né? Pra dormir. Eu tô passando pra dormir, né? Mas, o que transfere, gente, é essa manipulação minha aqui, tá? Não conheço outros. Como eu disse pra vocês, eu vim falar do ácido córdico e da vitamina C. Gente, eu senti diferença usando esse ácido córdico e essa vitamina C na minha pele, como eu disse. Deu uma clareada e deu uma iluminada na minha pele. Deixou minha pele mais saudável. Eu senti. Então, qualquer produto que vocês acharem aí no mercado com ácido córdico e vitamina C, ou os dois, eu aprovo vocês comprarem porque vale a pena. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. curte, compartilhe, se inscreve no canal e ajude o Tio Paulo a crescer. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.